Iba, Iba, Iba Era uma vez um menino Que soldava pipa num raio de sol E numa dessas viagens Perdeu-se de casa pra lá do paiol Longe encontrou um amigo Falando de coisas que nunca ouviu Tocando uma flauta tão doce Brincando nas gotas da água do rio Todos em casa aflitos Queriam por tudo saber quem levou Pra longe dali o menino Talvez prisioneiro de algum malfeitor Seu padre tocou o sino E seu delegado todo o povo reuniu Armas em punho, rosário Matilha de cães, matule e cantinho Era uma vez um menino Sabendo de coisas que ninguém ouviu Comendo raízes da terra Matando a sede na água do rio Matilha de cães, matando a sede 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 Matilha de cães, matando a sede